Olá, boa tarde, está no ar o nosso Fatos e Notícias e você verá nesta edição. Motoristas pedem a manutenção da estrada da igrejinha. Enquete para reduzir o índice de dengue. O que que você acha que pode ser feito para essa redução? Munícipe cobra a limpeza de bueiro no jardim Otávio Locatelli e muito mato espalhado pela cidade, mas a Prefeitura não tem feito o seu dever de casa. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é a nossa sexta-feira, o último dia do mês de janeiro de 2020, o mês passando muito rápido, não é? E assim vai seguindo a vida, a gente sempre com muitas funções, muita tribulação, correndo no dia a dia, né? Antigamente era apenas o homem saía para trabalhar, a mulher cuidava dos afazeres domésticos, hoje o casal precisa sair para trabalhar, para dar conta aí do recado, principalmente na questão financeira, né? Acaba tendo que o casal sair para trabalhar, para dar conta e pagar todas as despesas de uma casa, né? Dar uma condição melhor aos filhos, um estudo, enfim, né? Mas a gente é claro, fica ainda se perguntando. E o poder público municipal, estadual e federal tem feito a sua parte? E os autoimpostos que nós pagamos? Tem sido devolvido a nós, comunidade, como educação, moradia, saúde, tem sido infraestrutura na nossa cidade, né? A roçagem tem sido realizada, a coleta de entulhos e lixos está contento, né? O número de médicos está legal nos postos de saúde, a distribuição de medicamentos, fraldas geriátricas, o atendimento a crianças especiais. Será que tudo isso tem retornado dos impostos que pagamos? E olha que não é pouco e olha que não é barato. O Brasil é um dos mais altos impostos que pagamos. Ao passo, por outro lado, nós não temos aí o retorno que desejaríamos ou que mereceríamos, não é? Nossa transmissão também está na página do Facebook, você pode curtir, compartilhar, você pode deixar lá também o seu recado, você pode utilizar nosso telefone fixo, nosso celular, o WhatsApp, pode gravar a sua mensagem de áudio, mensagem de áudio e vídeo também tem ajudado muito, né? As reclamações e vindicações são encaminhadas às autoridades e a gente sempre fica na torcida que a comunidade possa ser ouvida, né? Vai chegando aí um período eleitoral, este ano é um ano onde nós estaremos indo às urnas e votando para vereadores e prefeitos e vice-prefeitos também, né? E a tendência é que as coisas melhorem, pelo menos aparentemente, né? As ruas aí pintadinhas de preto, meio fio de branco, enche de atendente nos postos, distribuição, paga conta, paga dentadura, né? Atendimento médico, você só precisa ficar de olho se você não está sendo comprado com tudo isso, que é uma máscara, não é mesmo? Vamos parar, pensar, analisar e dar o nosso voto, com certeza, mas com muita consciência, porque o nosso voto tem preço e também tem consequência, né? Olha, uma granja de suínos foi interditada ontem na cidade aqui de Rolândia. Fiscais do Instituto Ambiental do Paraná estiveram aqui na cidade de Rolândia junto com a Secretaria do Meio Ambiente e se deslocaram até a granja que fica localizada próximo à nascente do Ribeirão Ema. De acordo com o secretário da cidade, os dejetos dos porcos seriam contaminar o manancial. A granja também estava há tempos com algumas irregularidades. Por conta desta situação, foi feito o embargo do estabelecimento. A granja, que conta com dois mil porcos, não possui licença ambiental e nem alvará de funcionamento. Com os responsáveis pela granja, não tinha outro local para destinar os porcos. A Prefeitura vai esperar por dez dias para que um projeto seja feito por engenheiros ambientais e só assim a granja poderá voltar a funcionar. Bom, está aí, portanto, nós estaremos acompanhando aí a todo o trâmite legal e funcional desta granja e as pessoas têm reclamado do mau cheiro aí pela cidade. Segundo os técnicos, até mesmo da Força Verde da cidade de Londrina, o mau cheiro da cidade não se deve a essa granja. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Infelizmente não foi detectado o motivo de ontem. Tantas pessoas reclamando, principalmente nas redes sociais, do mau cheiro. Principalmente ali pela região do Nobre, do Tom e Nagatani, pela toda aquela região, o pessoal reclamando de muito mau cheiro. Mas não tem a... uma coisa é a granja que foi fechada, né? E outra é o mau cheiro da cidade que ainda precisa ser investigado. Talvez precise aí um pouco mais de empenho pela secretaria competente para descobrir qual é o problema na cidade. E olha, vamos já trazendo nossa motorista, os motoristas aqui da cidade de Rolândia pedem providências e manutenção da estrada da igrejinha. Nós conversamos com o Cláudio e você vai ver a nossa matéria. A estrada da igrejinha que fica depois do ceboleiro foi uma das únicas rotas alternativas ao pedágio que ficou liberada. A antiga rota que foi fechada pela Via Par e pela Prefeitura de Carapongas, enormes buracos foram criados, impedindo o tráfego dos motoristas. Como única rota alternativa, o fluxo na estrada da igrejinha aumentou e os motoristas e apoiadores do Tarifa Zero pedem melhorias na via. Essa estrada aqui é que eles têm que conservar ela arrumada, porque essa aqui está passando muita carreta, muitos carros pequenos, é até bonito ver o tanto de carro que está passando, né? Agora essa bagunça aqui, em vez de ficar atrás daquilo lá, aquilo lá não adianta, para com aquilo, vamos arrumar essa estrada. Que da banda lá o prefeito arrumou lá, ficou uma beleza. Exergueira o meio dela, ficou baulada, então lá não imposta a água. Aqui ó, coitado das carretas, sobe a carreta carregada aqui de queijo e eucalipto, com bitranho, dá o que fazer, os caras saem patinando, cavucando, falta de conservar isso aqui ó. O Cláudio usa rota todos os dias. Ele pede aos vereadores que lutem por melhorias nessa estrada, já que por enquanto o Tarifa Zero está sem solução. Os vereadores de Rolândia vão ter dó de nós, que nós estão precisando dessa estrada aqui, isso aqui é a nossa rota alternativa, essa aqui. Larga a mão daquele negócio da banda de lá, ó, porque aquele banda lá não dá nada. Nós, quanta vez nós quebrou aquilo e quanta vez eles fez o buraco? A gente vai lá fazer o quê? A gente pega 10 real, 5 real, 1 real de cada um que ajuda, para a máquina ir lá e quebrar aquilo lá. O cara gasta 20, 30 mil, não tá nem aí, ele tem dinheiro. Eu falei, gente, abandona isso daí, vocês estão dando pancada em ferro frio. Já falei pra aí, abandona e acabou. Vamos conservar? Essa estrada aqui, essa estrada é nossa. Da ponte pra Rolândia tá dando vergonha. Pra banda de lá tá uma beleza, tá, parece um asfalto ali. Cuidando dessa parte aqui ficaria muito mais fácil, né, como rota alternativa pra esses motoristas. Isso, ó, cuidando daqui, até lá no Ceboleiro, lá perto da igreja no asfalto lá, vai ficar uma beleza. Lá no começo já tá uma vergonha, ó, que valeta que tá aquilo, gente. Eles têm que ver e vir e olhar. Não só ficar dentro da câmera lá, não, lá no Vira, tem que olhar o que tem que fazer. Isso aqui é nosso. O que passa de carreta aqui por dia, bitrem, passa carro pequeno, caminhão, tudo carregado e dá dó dos caras. A gente vê, os caras falam, tá precisando de uma melhoria. Mas essa melhoria, quem tem que trazer pra nós? Os vereadores. Porque nós não tem como cascahar isso aqui, se nós tivéssemos dinheiro, nós mandamos cascahar e arrumar. Para o motorista fazer melhorias nessa estrada irá beneficiar quem usa a rota alternativa e também os agricultores da região, que também sofre com as más condições. Isso aqui, a única rota que nós tem alternativa vai ser essa daqui. E abandona aquela, essa estrada que tem que ser cuidada. Da turma, da chaca que tem por isso, situante, fazendeiro que sai nela. Então essa estrada tem que ser arrumada. Isso aqui é uma obrigação da prefeitura, não precisava nem eu ter aqui pedindo pra isso, fazer isso aí. Só que eu acho que é uma coisa nossa, tem que conservar isso aí pra nós, quer fazer o que? Pois é, seu Cláudio, o senhor não precisava nem estar perdendo tempo, estar indo aí, concedendo uma entrevista, ter que ficar pedindo, né? Isso já é algo que está intrínseco dentro de uma administração municipal. Os proprietários rurais também pagam impostos e também tem que ter as suas melhorias. Mas há quanto tempo que o nosso meio rural tem sido abandonado aqui na nossa cidade. Os senhores vereadores podem ir, visitar e solicitar a secretaria competente da prefeitura para fazer o reparo. Porque vereador, seu Cláudio, não faz nada. O vereador vai lá, olha e faz um pedido. Esse é o trabalho do vereador. E precisa e é fundamental. Agora, quem faz o reparo de verdade é a prefeitura. Mas a secretaria da agricultura na nossa cidade ficou meio que mocada lá junto com a do meio ambiente, pouco se dá valor e pouco é feito pela nossa área rural. Infelizmente, né? O seu Cláudio falou tudo ali na entrevista, né? O agricultor precisa do carinho da administração, até mesmo porque a nossa cidade é uma cidade agrícola. A nossa cidade tem um referencial agrícola. Nós temos inúmeros agricultores que precisam ir e vir todos os dias e até mesmo fazer a escoação das suas próprias safras. Ali precisa ser mantido, sim, com a máxima urgência. Administrar uma cidade não é ficar sentado numa cadeira assinando documentos, não. Administrar uma cidade não é ficar indo para Curitiba, ficando lá em hotel cinco estrelas, indo em restaurantes chiquetosos para almoçar ou para jantar, ou até mesmo fazendo reuniãozinha, carro reuniãozinha lá, indo até para o gabinete do deputado que mora aqui, né? Gasta dinheiro, vai lá para Curitiba, vai no gabinete do deputado que mora aqui na cidade, que está toda semana aqui, né? Administrar uma cidade não é isso não, gente. Administrar uma cidade é você ter todos os recursos e saber gerir eles da melhor forma, dando o melhor para a comunidade. Mas não é isso que a gente tem visto ao longo de tantos anos, né? Infelizmente. Vamos vendo, vamos tendo esperança, né? No futuro, quem sabe a gente tem aí pessoas mais, uma visão melhor de mundo, uma visão melhor de cidade, uma visão melhor de administração. Mas vamos combinar, né? Até a dona de casa que por muitas vezes nem muito estudo tem, né? Porque as donas de casas que tem acima de 50, 60 anos, não era histórico estudar, né? Naquela época se estudava, né? Os anos atrás se estudava no máximo até a segunda, segundo grau, né? A dona de casa ia trabalhar na sua própria residência. Então não tinha nem muito estudo. Mas eu tenho certeza que essas donas de casa sabem fazer uma administração do lar muito melhor do que muito prefeito espalhado pelo nosso Brasilzão, né? Fácil, rápido assim, né? Vamos trazendo um recado super simpático, super legal e oportuno também, lá do doutor Tiago da Oralcim. Não tá? Não, não tá no ponto. Então, daqui a pouquinho, portanto, a gente traz o recadinho lá do doutor Tiago da Oralcim, que é sempre tão bom escutar ele falar, né? Enquanto isso, eu vou falando no nosso Locatelli, porque só o Locatelli é o supermercado mais completo da cidade, tem amplo estacionamento e as maiores variedades de produtos e marcas. Lá no supermercado Locatelli, você sempre vai encontrar as melhores ofertas em todos os setores e todos os dias. Não é só final de semana ou em data especial que tem oferta, não, são todos os dias. Olha, há mais de 34 anos o supermercado Locatelli traz essa confiança, credibilidade a você e a sua família. Com padaria espetacular, uma feirinha fantástica e um açougue especial. Você sabe a procedência dos produtos que você vai colocar na mesa da sua família. Você pode confiar com certeza no supermercado Locatelli. Duas lojas para melhor servir você e lembrando que a da Romário Martins fica aberta também aos domingos até a uma hora da tarde. O pãozinho de domingo é lá do Locatelli, gente, que é uma delícia. Olha só, gente, a comunidade continua cobrando não só a limpeza de terrenos sujos, entulhos, mas também de bueiros. É só chover um pouquinho que já começa a aparecer o problema. Água parada e mau cheiro, tudo isso por causa desse bueiro entupido. A casa da Gabriele fica em frente a esse bueiro e ela conta que há três meses cobra da prefeitura limpeza. Segundo ela, a cada cobrança e ligação, a prefeitura dá uma desculpa. Então, faz três meses que eu moro aqui, aí eu ligo lá e eles falam, primeiro o rapaz estava de férias, aí esperei uma semana, falou que ia voltar, aí eu liguei lá e falava que estava esperando o caminhão, que não tinha caminhão suficiente para trabalhar, aí estava esperando o caminhão terceirizado. Aí eu esperei, esperei, eu ligo, falo que não tem caminhão, que está esperando, que não sei o que, daí me passaram o número do cara, aí o cara pediu endereço e não veio até hoje. Ou seja, você está recebendo justificativas da prefeitura, né, durante três meses e nada de vir fazer. Nada de vir fazer. E quando chove, como que fica a situação, né, esses dias que deu uma chuva. Bastante água, não fica tanto água, porque acho que meu marido fez isso daqui, para não ficar muita poça, para, mas fica feio. E a gente vê... Também fica insuportável. Isso, a gente está sentindo aqui, né, esse mau cheiro e a água fica acumulada ali, todo mundo preocupado com essa situação. É, preocupado, porque a gente tem criança aqui na rua, né, a gente fica sem saber o que fazer. Como você se sente, sabendo que foi atrás da prefeitura, que é quem realmente deve fazer o serviço aqui, e você não tem resposta, só justificativa? Ah, é... sem explicação, né, porque a gente paga imposto, tudo e nada, deles fazer nada. Para onde vai o nosso dinheiro? Aproveitando, então, já que você está esperando durante três meses, que recado você gostaria de deixar aí para a prefeitura, para que dê solução definitiva aqui, para esse caso do bueiro entupido? Que eles viessem a desentupir, né, porque a gente fica preocupado, por causa das crianças, esses negócios de mosquito dentro que está tendo a cidade, está feio, e a gente fica aí, sem saber o que fazer. Que eles dessem uma solução para a gente, uma resposta. Tá aí, olha só, Gabriele, saiba que nós temos aqui em Rolândia um caminhão que foi adquirido com recursos do município para desentupir bueiro, mas esse caminhão nem tem visto fazer serviço, infelizmente, né, e aí quem é prejudicado é a comunidade que mora lá no local, onde tem esse mau cheiro, é um foco de proliferação de doenças, não só do mosquito Aedes aegypti, mas de outras doenças também, né, porque essa água fétida é uma água podre, né, que fica ali na frente da casa da gente. Será que se o prefeito, o secretário, estivesse essa água podre parada na frente da sua casa, tendo que conviver com esse mau cheiro, o problema já seria resolvido? Fica o pedido da comunidade. E a gente deixa em aberto o nosso microfone, se a secretaria competente quiser aí dar a resposta. Mas muito mais do que resposta, minha gente, é tirar a bumbum da cadeira e trabalhar, né? E olha só, a imobiliária Lovato e Kolarovic apresenta o mais moderno conceito em empreendimento aqui na cidade de Rolândia. É o Prime Residence. Ele será construído na Rua Duque de Caxias. São dois apartamentos por andar, com três suítes e duas ou três vagas de garagem. Salão de festas e jogos, quadra poliesportiva e piscina. Todo conforto para você e para a sua família. Olha só, você pode ir lá na imobiliária Lovato e Kolarovic ou solicitar o seu atendimento pelo telefone 3156-4000 ou pelo celular 999-7176-17. Esse é o telefone que você liga para fazer bons negócios sempre, porque a imobiliária Lovato e Kolarovic preza pelo bom atendimento, pela qualidade e está sempre procurando pelo bom negócio para você realizar. Tudo de bom, né? Bom, deixa eu, vamos para um breve intervalo, é bem rapidinho. Hoje nós não temos as oportunidades de cursos e concursos, porque nós estamos transmitindo de um outro computador, do computador que a gente faz no todo dia, onde tem as cotações, infelizmente deu um problema, tivemos que mandar para manutenção. Então hoje nós não temos as oportunidades de cursos e concursos, mas eu convido você a esperar um minutinho, que eu estarei de volta com mais informação da nossa cidade e região. Agora em Rolândia, você pode trazer o seu carro na Centralto Centro Automotivo, troca de pneus, escapamentos, alinhamento, balanceamento, ar-condicionado, sistemas elétricos e revisão completa do seu veículo. E tem mais, a Centralto te leva e traz. É hora de revisar. Centralto Centro Automotivo, tudo que o seu carro precisa. Avenida Tiradentes, trezentos e trinta e oito, fone três, dois, cinco, cinco, cinquenta, setenta e seis, três, dois, cinco, cinco, cinquenta, setenta e seis, em Rolândia. Na oral sim, na oral sim, o que mesmo, Leonardo? Dê adeus a sua dentadura e a sua ponte móvel. Ligue três, um, sete, meia, três mil e agende já a sua avaliação. Mas é já, minha gente. Ligue três, um, sete, meia, três mil e agende já a sua avaliação. Dê adeus a sua dentadura e a sua ponte móvel. E volta a sorrir com quem é referência em implantes dentários. Oral sim, nossa família constrói sorrisos. A imobiliária Lovato e Colarovic Limitada apresenta o Prime Residência Rolândia, na rua Duque de Caxias. Três suítes, duas vagas de garagem, sacada gourmet e lazer completo. Saiba mais deste projeto inovador e sofisticado na imobiliária Lovato e Colarovic Limitada. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia. Dindo língua domingo, inspirado em família. Cuidado e dedicação, supermercados, loca pele, dá no coração. Mais que preço, baixo, mais economia. Supermercados, loca pele, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria com produtos fresquinhos e de qualidade é aqui. Supermercados, loca pele. E olha, ontem um homem foi preso no parque municipal Arthur Thomas, em Londrina. De acordo com informações da polícia militar, ele e outro rapaz roubaram uma moto e fugiram em direção ao parque e foram perseguidos por uma equipe da polícia. A equipe da guarda municipal que patrulhava a região do parque ouviu tiros e ao ver os veículos da polícia militar, passou a dar apoio também à situação. Os guardas municipais encontraram o indivíduo perto de uma lanchonete que fica dentro do parque. A guarda municipal informou que o rapaz confessou que praticou o crime. Equipes da polícia militar e também do helicóptero do batalhão de operações aéreas realizaram buscas no parque para tentar encontrar o segundo suspeito do roubo. A moto e uma bolsa com documentos e pertences da proprietária do veículo, da moto, que havia sido roubado, foram recuperados e posteriormente devolvidos a ela. E olha, com tantos casos surgindo de dengue, tantas pessoas se manifestando nas redes sociais, através de mensagens, inúmeros casos que nós temos conhecimento de pessoas que estão contaminadas com a dengue, acaba tornando aquela preocupação, né? O que fazer para eliminar os criadores do mosquito Aedes aegypti? Nós ficamos, tivemos conhecimento que a Secretaria de Saúde queria realizar uma reunião com lideranças municipais, entidades, para saber a opinião deles. Mas será que a época é de saber opinião ou de agir? Nós fomos às ruas fazer a nossa enquete da semana. O primeiro levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, ou Lira, foi divulgado recentemente pela Secretaria. Segundo o levantamento, o Rolande apresentou um índice de 5,1%, um aumento de 3,8% em relação ao último levantamento apresentado. Segundo a Secretaria, o índice aceitável seria de 1%. Os dados colocam o município em alerta, principalmente após a suspeita da morte de uma adolescente por dengue hemorrágica. Terrenos com mato alto, água acumulada e o período de chuvas contribuem para a proliferação do mosquito. Hoje perguntamos à população o que você gostaria que fosse feito para reduzir esses índices. O povo tem que fazer o que tem que fazer, né? Limpar as coisas em casa e cuidar, né? Você acha que também se a Prefeitura aumentasse aí a multa, o valor dessa multa para quem for, para os terrenos que foram encontrados o foco, você acha que é um tipo de solução? Também poderia ser, né? Quanto mais evitar, né? É melhor, né? Você acha que as pessoas sentindo no bolso se comprometem mais? Com certeza, né? Fazer uma limpeza e tá um abaixaria mesmo. Esses bairros aí, tá uma abaixaria. Você vê o jeito que tá a epidemia, tá vindo? Pelo, esse vírus novo, a dengue. Eu acho que a Prefeitura tem que, se não, o prefeito não ganha eleição, né? Ai, tinha que limpar, né? Tinha que limpar pra acabar, né? Com essa epidemia dessa dengue aí, né? Porque é uma coisa que eu falo, as pessoas não jogam copinho na rua, jogar garrafa, né? Porque tem que ser. Você acha que se aumentassem a multa aí pra lugares onde for encontrado foco, você acha que é uma solução ou não? Bom, depende, né? Isso aí depende, né? Tem medo de pegar dengue diante de todo esse contexto aí, os altos... Eu tenho medo, porque tem meus netos, tudo pequenininho, né? Eu tenho meus netinhos, a gente mesmo, né? Tudo porque é que eu vi dizer, eu não vi, mas diz que aqui em Rolando já morreu duas pessoas com a causa da dengue, né? Fica preocupada. A gente já fica mais preocupada, né? Tanta coisa pra ser feita, né? Não é só se fala, mas pra fazer tá difícil. Você fica preocupada com os casos de dengue aqui na... Todo mundo fica, né? Com certeza. Você acha que se aumentasse a multa nos lugares onde for encontrado foco, você acha que é um tipo de solução? Com certeza, né? Aí quem sabe resolveria, né? Pessoal, quando sente no bolso, então cuida melhor? Com certeza, verdade. Segundo o levantamento, os criadouros encontrados com maior frequência durante o Lira foram em vasos e também em pratinhos de plantas, cerca de 41%. Lixo, sucatas e entulhos, 23%. Depósito de água de chuva, tais como os baldes, tambores e cisternas, 19%. O que chama atenção nesses dados é que mesmo com o trabalho dos agentes, os índices aumentaram em relação ao ano passado. Até agora foram notificados cerca de 264 casos suspeitos de dengue aqui em Rolândia. Nesses casos, 19 foram confirmados e 125 descartados. Pois é, aqui em Rolândia não foram divulgados pela Secretaria de Saúde quais serão as medidas adotadas, emergenciais, para se combater os criadores do mosquito Aedes aegypti e que é transmissor da doença da dengue, que inclusive já fez uma vítima este ano, um adolescente de apenas 16 anos que morreu de dengue hemorrágica. São inúmeros casos e é crescente, né? Cada vez mais o número de casos aqui na nossa cidade e a gente acaba ficando com medo, né? Principalmente da dengue hemorrágica. Na cidade de Londrina já está sendo feito novas medidas para tentar frear o avanço da dengue. Foram apresentadas ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, entre elas um veneno mais forte que deve chegar nessa semana que vem, que será usado no fumacê e que volta a rodar na cidade. Portanto, Londrina recebendo aí o fumacê a partir da semana que vem com um veneno ainda mais forte. Ele ajuda a matar o mosquito já adulto. O Aedes aegypti tem criado resistência, por isso foi necessário fazer a troca do veneno, né? Ele não mata a larva do veneno, mas ele mata o mosquito adulto. A larva tem que ser combatida com a limpeza de terrenos, limpeza de entulhos e de quintais também. Olha, também os agentes terão capacitação para passar o veneno costalmente também em alguns pontos da cidade, né? A operação dengue continua recebendo também denúncias da própria comunidade. Lá na cidade de Londrina foi instalado um celular e distribuído aí para toda a comunidade o número desse celular para que as pessoas possam passar informação de locais que possam ser possíveis criadores do mosquito Aedes aegypti. Quem sabe fica aí uma ideia para a Secretaria de Saúde aqui da cidade de Rolândia, que se encontra totalmente perdida, sem saber como combater aí e fazer as ações, de se ter um telefone em que as pessoas possam ligar e denunciar os pontos em que há focos do mosquito transmissor da dengue. E assim a Secretaria poder tomar as ações necessárias. Gente, em apenas uma semana, lá na cidade de Londrina, de 64 casos saltou para 228. Em uma semana, haviam sido registrados esse ano 64 casos. Em uma semana, esse número saltou para 228 casos. Em Rolândia, a proporção está mais ou menos parecida. Em outras cidades aqui do Paraná também. E a gente espera que os governantes não fiquem dando bobeira, né? E realmente saibam agir e façam agir, né? Agora, ameaçando a comunidade, falando que a comunidade é isso, que a comunidade é aquilo, não resolve, né meu amigo? Levantar o popô da cadeira, tirar um monte de cargo de confiança, colocar a gente que vai fazer roçagem, funciona. Né? Então, olha, como eu falei agora há pouco, nosso computador que faz as tabelas, né, das cotações e oportunidades, está no outro nosso computador. Então, eu vou falar as oportunidades de emprego aqui, juntinho de você, tá? Eu, você, você e eu. Que tal? Legal, né? Olha, aqui na cidade de Rolândia, há oportunidades na agência do trabalhador de costureira, eletricista, mecânico de automóveis, motorista, montador, operador de máquina e também de servente. Lá na cidade de Apucarana, há oportunidades para vidraceiro, torneiro mecânico, cozinheira e açougueiro. Na cidade de Arapongas, há oportunidades para montador de estruturas e estofados, assistente de compras, cozinheira de restaurante e costureira de máquinas industriais. Essas são as oportunidades lá de trabalho nas agências do trabalhador. Lembrando que a nossa agência, o Cine, aqui da cidade de Rolândia, tem atendimento das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, ok? Para melhor atender você. E nós vamos para mais um breve intervalo, é só o tempo de tomar uma água, daqui a um minuto eu volto com mais informações da nossa cidade-região. Conforto, segurança, lazer, localização privilegiada e o melhor, com uma parcela que cabe no seu bolso. Venha conhecer o residencial Terra de Santa Cruz. A sua família merece viver aqui. Visite nosso apartamento decorado. Você vai se apaixonar. Em Rolândia, com o Manuel Carreira Bernardino, número 646, comercial Adas. Um empreendimento com a qualidade e confiança LBX Construtora. Na oral sim. Na oral sim, o que mesmo, Leonardo? Dê adeus à sua dentadura e à sua ponte móvel. Ligue 31763000 e agende já a sua avaliação. Mas é já, minha gente. Ligue 31763000 e agende já a sua avaliação. Dê adeus à sua dentadura e à sua ponte móvel. E volta a sorrir com quem é referência em implantes dentários. Oral sim, nossa família constrói sorrisos. Vocês sabem que horas são? Hora da aventura, pessoal! De segunda a sexta, sete e meia da manhã e duas e quinze da tarde. É hora de conhecer os segredos da mata e seus habitantes. Isso! Com o Bubu e as Corujinhas! Por que não pensei nisso antes? Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dote Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho. E aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dote Restaurante Bar. Antigo restaurante holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo disco entrega, 3051-4455 e 99970-7577. Pronto, já estamos de volta no nosso Fatos e Notícias. Agora, 12 horas, 37 minutinhos. Várias pessoas aqui nos acompanhando também pela página do Facebook. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigada pela companhia, viu? Todas as pessoas que nos acompanham aqui da nossa cidade, todo o nosso Paraná, do Brasilzão e até mesmo do exterior. Nós temos várias famílias da Itália, dos Estados Unidos, do Japão, em Portugal. E que acompanham todos os dias o nosso programa. Um beijo carinhoso a todos vocês. Fiquem sempre ligadinhos e continuem participando com recados também junto com a gente, tá? O Carlos aqui com a gente dizendo boa tarde, Flávia. Um ótimo final de semana para você e a sua família. Obrigada, Carlos, para nós, viu? Para vocês aí todos também. A Dona Atila Pieretti, que é a mãe da Cris, né? Um beijo para a senhora, viu? Tudo de bom. Ela dizendo que a Atila está vendo você de Ivinhema. Um abraço. Ivinhema, Mato Grosso do Sul, né? Ivinhema, toda a família da Dona Atila que mora lá. Um beijãozão para todo mundo que está nos acompanhando aí, viu? E olha, saiba, Dona Atila, que a senhora tem uma filha que é uma preciosidade. Ela tem um coração de ouro e um pulso firme que é de dar inveja para muita gente, viu? Então, beijo grande, Dona Atila. E pode ficar sossegada por aí, que a Cris dá conta por aqui, viu? Pode passear à vontade. O Zé Maria aqui com a gente também, dizendo boa tarde, Flávia. Estamos aqui atentos às notícias da nossa cidade. Zé Maria, eu gostaria de dar notícias mais felizes da nossa cidade, sabia? Nós temos tantas pessoas que fazem a diferença na sociedade. Nós temos tantas coisas boas para serem mostradas, tantos lugares maravilhosos. A nossa topografia é linda, a nossa região é fantástica. Aliás, Rolândia já foi considerada um ponto turístico muito importante do Paraná. Então, nós temos muita coisa bacana para mostrar. Mas, infelizmente, a gente acaba tendo que ocupar o nosso tempo em atender a nossa comunidade, que está sofrendo tanto por uma gestão administrativa, que está sofrendo tanto por falta de atitude do governo municipal em resolver os problemas, como terrenos vazios, lixo, entulho jogado por toda a cidade, bueiros entupidos, asfalto ruim, a dengue se espalhando para todos os cantos, muitas pessoas doentes, passando mal. Nós ficamos sabendo que até chegou a faltar o Dramin no posto de saúde para ser aplicado nos pacientes com dengue. Então, assim, é triste demais aí a história, né? A gente gostaria de estar mostrando um pouco mais da parte feliz da cidade, que nós temos muito, muito mesmo, tenha certeza, viu? Mas nós vamos mostrar, nós vamos ter bastante oportunidade. O seu João Valdemar aqui com a gente. João, é um prazer ter a sua companhia. Ele dizendo boa tarde, Flávia. É ano político. Eles acham que vale tudo fazer o que eles querem. Pois é, João. Mas, ó, eu costumo dizer assim, olha, só é enganado quem quer, né? Você sabendo a história da cidade, sabendo a história das pessoas, as condutas, né? Quem está com quem, né? Quem representa quem. Só é enganado quem quer, João. Eu conheço pessoas que batiam no peito e falavam mal da atual administração. Hoje estão lá abraçados com a atual administração e se usando, inclusive, da máquina administrativa. Eu conheço pessoas que metiam a boca aí na administração e em tudo que aconteceu com o negócio de gaeco, foi até bater no peito lá na Câmara de Vereadores e hoje ocupa um cargo de confiança e está lá defendendo a administração. Isso tem consequência, porque direto ou indiretamente é uma venda. Você está se vendendo e isso tem uma consequência. Aí depois não adianta reclamar, né, João? Olha, a Tânia Vicente, aqui com a gente também. Tânia, um abraço pra você. Ela diz assim, oi Flávia, quando chove bastante em frente da loja, aqui no calçadão fica uma poça de água, dificultando os pedestres, inclusive, de atravessarem a rua. É falta de um bueiro naquele local. Ô, Tânia, eu vou pedir pra alguém dar uma olhadinha ali, tá? No calçadão, na parte de baixo do calçadão, né? Onde o pessoal faz a travessia. Segundo ela, imposta bastante água naquele local. Pois é, mas isso já devia ter sido pensado, né, Tânia? Quando já foi feito lá atrás até mesmo o calçadão. Porque ali era uma rua reta, né? E depois foi na época, se não me engano, do Perazolo que foi feito aí esse calçadão. Foi fechado o calçadão. Aí depois deu tanta confusão, tanta conversa fechar esse calçadão, que resolveram abrir uma mão única subindo. Então, quando foi feito tudo isso, já deveria ter sido pensado, né? Quando os administradores, secretários vão fazer alguma coisa, ou faz bem feito, ou deixa que não faça. Eu acho engraçado porque, olha, uma das coisas que a gente admira bastante o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, é que todos os seus ministros estão dentro da área de conhecimento. Por exemplo, se tem lá um ministro do meio ambiente, pode ter certeza que o ministro, ele é especialista, estudado e conhece sobre o meio ambiente. Se tem alguém da saúde, pode ter certeza que o ministro é da área de saúde, é médico, é doutor, já tem doutorado, já tem mestrado, tem tudo. Então, o que eu acho das administrações, até mesmo das cidades, é que os secretários teriam que ser pessoas técnicas, pessoas que realmente estão dentro da área, né? Na área jurídica, na área da saúde, na área do meio ambiente, da agricultura. Você tem que colocar pessoas que conhecem, que sabem, e não é só saber conhecer, não, é ter estudo, né? Estar preparada para o cargo. Agora vai colocando secretários, qualquer um, né? Aliás, é um troca-troca, né? Esses dias atrás, até a secretária da ação social foi para a secretaria de cultura e a da cultura foi para a ação social. Fizeram até um troca de secretaria. Como assim? Não é uma coisa técnica? Quem é assistente social é assistente social, quem é da cultura é da cultura? Afinal de contas, não são afins as secretarias. Se fossem afins, não precisava ter duas. Podia ser uma só, né? Então, infelizmente, acontece muito, né? De um secretário entrar lá na administração, vai fazendo aquilo que dá na telha, sem ter conhecimento técnico, sem ter embasamento daquilo que está fazendo, e a hora que vem um outro prefeito, começa a dar problema, né? Então, o passar dos anos vai dando problema. E assim vai gastando dinheiro público, né, Tânia? A Tânia também está dizendo o seguinte, pode avisar se o mato continuar, não tem reeleição. Pois é, mas ó, vou falar uma coisa para você, amiga. O senhor prefeito que está no cargo hoje, ele não pode concorrer à reeleição, porque ele já foi à reeleição. Ele cumpriu um mandato tampão de um ano, em 2015, e em 2016 ele foi reeleito, então ele não pode concorrer mais uma vez aí à reeleição. Mas, Tânia, nem que se roçasse o mato hoje, eu também não votaria de novo, né? E nenhum dos que estão aí, né? Devo confessar para você. Porque já passou cinco anos sem roçar, né, amiga? Aí vem roçar no último ano? Ah, me poupe, né? Enganar trouxa. A Sandra Regina aqui com a gente também, um beijo para você. Ela diz, oi Flávia, aqui é o Rodolfinho, um beijo, um dia vou aí te ver. Ah, vai ser uma felicidade tão grande que você nem imagina, Rodolfinho. Vem assim, pode falar para a Tia Sandra trazer você aqui, tá bom? Um beijo enorme no seu coração e na Tia Sandra também, tá? Para vocês. O Alê Salgados aqui com a gente também, dizendo boa tarde, Flávia. Cadê o fumacê? Que este ano não vai ter? Sabe nos dizer? Já ajudaria bastante. Olha, Alê, a informação que nós ficamos sabendo é que o fumacê só é passado em casos de epidemia. Eu não sei como é que está o controle de casos de dengue na nossa cidade. Eu, Flávia Leiga, já enxergo como um risco muito grande pelo número de casos que eu sei de pessoas que estão com dengue. Agora, qual é a avaliação de risco da Secretaria de Saúde, minha amiga? Vai saber, né? Porque nem a ação contra a dengue ainda não surgiu. Diga lá, fuma-se. Então, vamos aguardando e vamos verificando. Daqui a um dia ele soltou alguma matéria dizendo que estão fazendo isso, que estão fazendo aquilo, que tem isso, que tem aquilo. Na verdade, a gente sabe que não está fazendo é nada, né? Porque se estivesse fazendo, os terrenos estavam limpos aí da nossa cidade. Nem as aulas vão começar segunda-feira porque as escolas estão entupidas de mato. A Secretaria de Educação soltou uma nota dizendo que as aulas da rede municipal vai começar no dia 5. Porque na segunda-feira, dia 3 e no dia 4, eles terão reuniões com os professores e avaliações. Agora, vamos dizer, vamos falar bem o português rasgado? Essa reunião com os professores já podia ter sido realizada. E as aulas começando na segunda-feira como sempre começou. Agora, o fato é, todos os semestres, todas as escolas municipais estão cobertas pelo mato. Aí, não tem como começar as aulas, né? E eu estou esperando para ver como é que vai ser a roçagem. Será que vai ser com as crianças dentro da escola? Ou até mesmo com os professores lá dentro? Correndo risco, porque a hora que você mexe numa grama, os mosquitos vão que vão, fica tudo louco. E aí? O professor vai querer correr risco de pegar dengue? Quem vai se responsabilizar? O patrão? Enfim, né? A Nilza aqui com a gente também, dizendo boa tarde. Flávia, boa tarde para você, Nilza. Ela dizendo aqui, Flávia, pedindo que você veja, lá na Sanepar, que estamos sem água. Há dois dias, faltou pedir para alguém vir e ver o que está acontecendo. E até agora, nada. Se eu não me engano, é lá no Busato. É isso? É no Arnaldo Busato. Isso mesmo, é no Arnaldo Busato. E olha, no dia do feriado, dia 28, também teve falta d'água lá no Arnaldo Busato. E deixou todo mundo, pegou todo mundo desprevenido lá do Arnaldo Busato, né? Porque o dia do feriado municipal, é o dia que você aproveita para fazer faxina, né? Dona de casa é assim. A folga vira faxina em casa. E o pessoal do Arnaldo Busato ficou todo mundo sem água no dia do feriado. E agora, novamente, nós vamos entrar em contato sim, lá na Sanepar. Eu quero até pedir a ela, a Ellen que está aqui do meu lado, se você puder dar uma ligadinha lá na Sanepar agora e saber alguma informação que a gente possa passar aqui no ar. Ligadão, minha linda. Ela está aqui do meu ladinho me acompanhando. Daqui a pouquinho ela sai para a rua, né? Colher informações, colher notícias, trazendo a você, nosso telespectador, essa nossa duplinha fantástica, que é a Ellen Caroline e também o Tiago Sanches. Estão os dois já aqui prontinhos, já para sair daqui a pouco. A Gabi Borges com a gente. O Célio também. O Célio, um abraço para você, viu? Tudo de bom. E também a Gabi, dizendo assim, Flávia, a Daniele Gonçalves Vieira perdeu a sua bolsa marrom no centro da cidade. Provavelmente no centro. Anuncia, fazendo um favor, com certeza, os documentos dela e das crianças também estavam dentro da bolsa. Portanto, atenção se alguém encontrou essa bolsa com os documentos, em nome de Daniele Gonçalves Vieira. Pode entregar aqui na TV ou nos avise que a gente passa o recado lá para a Gabi ou para a Dani, tá? Beijo, Gabi. Tudo de bom para você. A Fernanda, a Vivian aqui com a gente também. A Márcia Cristina, o meu filho Antônio de Paula nos assistindo. Olha que chique, hein, filhote? Beijo grande para você. Te amo. Olha só, a equipe também da Ador Lovato Colarovic também assistindo com a gente, né? O Sérgio Lovato, o Mars, essa equipe fantástica que sempre está aí a caça de bons negócios para seus clientes. Isso aí, incansável, né? É a luta de todo dia. Bom, deixa eu passar aí a nossa previsão do tempo. Será que dá para ver imagens ao vivo? Então vamos lá, vamos colocar. Olha, imagens ao vivo do centro da nossa cidade já demonstram aí uma formação de algumas nuvens. Hoje pela manhã, amanheceu com nevoeiro, com uma garoa bem fininha, por volta das seis e meia, até umas sete e meia da manhã, né? Ficou uma garoa bem fininha, principalmente aqui no centro da cidade, com o tempo bastante nublado. Agora já até abriu um pouquinho o tempo, né? Nós estamos com 25 graus, a sensação térmica é dos 28 graus. E nós temos previsão de chuva para as três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde deve cair um pouco aí de água, de mais ou menos uns 3 milímetros. Sábado e domingo também chuvoso na nossa região, deve chover no sábado uns 15 milímetros. No domingo, 22 milímetros, né? No domingo chovendo aí um pouco mais até. Deixa eu até dar uma olhada no horário dessa chuva aqui. Olha, durante a madrugada, de hoje para amanhã, já tem bastante chuva. E amanhã, por volta das 11 até as 2 horas da tarde, deve chover também. No período da noite também deve ficar chuvoso aqui na nossa cidade. Chuva é tudo de bom, né, gente? Chuva é para crescer nossas plantas, dar esse verde, esse clima gostoso, refresca, né? É tudo de bom de verdade. Vamos acompanhando. Deixa eu trazer uns recadinhos. Vamos lá. Recado do nosso zap zap. Ah, gente, eu tenho uma novidade tão legal hoje. Vou falar daqui a pouquinho. Já já eu vou falar aqui. Antes, porém, eu gostaria de... Dá para você falar os recados? Do Whats, né? Nós temos a missa de sétimo dia de Paulo Roberto Usso. A família de Paulo Roberto Usso convidando os familiares e amigos e toda a comunidade para a celebração da missa de sétimo dia de falecimento, que será realizado neste sábado, dia 1º, né, dia 1º de fevereiro, às 19h30, na Igreja Matriz São José, aqui no centro da nossa cidade. Igreja Matriz São José, aqui em Rolândia, neste sábado, dia 1º, às 19h30. E 30 minutos, né, família enlutada, agradece a presença de todos nessa missa solene de sétimo dia de passagem. Sua amigão, né? Tem hora que não dá nem para acreditar. Enfim, olha só, gente, eu recebi uma matéria e eu gostaria, assim, de comentar que ainda fala sobre dengue. Aqui no Paraná, subiu para sete o número de casos de morte pela doença. A Secretaria de Estado de Saúde, do Estado, né, de Saúde, divulgou que só registrou já sete mortes pelo número de dengue. E o Estado já contabiliza 11 mil casos confirmados de dengue. Isso é os casos confirmados, porque ainda tem aqueles casos que faz o exame e demora para sair o resultado, né? Então, você imagina quantos casos no Paraná, né? O governo do Estado vai ter que arregaçar a manga, vai ter que mesmo correr com o trecho, junto com as prefeituras, para dar conta do recado. Afinal de contas, ficaram em férias durante o mês de dezembro e janeiro. E depois da folga, veio o trabalho, né? Porque tudo que você não fez, vai ter que fazer depois. Só que com muito mais consequência para o nosso povo, infelizmente, né? Enquanto os políticos ficam descansando e recebendo seu gordo salário, a comunidade fica penalizada. Vamos lá, deixa eu ver outro recadinho. Ô gente, olha, eu queria passar o link do tio Fernando. Você copiou o link dele? Sabe o tio Fernando, tio palhaço? Ele fez um canal lá no YouTube. E o canal dele é fantástico, é show de bola. Porque todo mundo já sabe, o tio Fernando, ele tem o seu projeto de musicalização infantil. Ele é um barato, ele realmente é muito engraçado. E ele leva a evangelização brincando, cantando e fazendo todo mundo sorrer. Então, eu queria convidar todo mundo a também curtir o canal do YouTube do tio Fernando. Que é o tio palhaço, tá? Todo mundo que puder fazer a sua inscrição, vai lá, faz a inscrição do tio Fernando. Clica no sininho para que você alerte, tá? É esse aí, olha. Já está aí no seu vídeo, é o tio Fernando. Você colocou o tio Fernando, já vai aparecer lá no YouTube. A hora que você entra no YouTube, você coloca lá pesquisar, tio Fernando, já vai aparecer o dele, tá? Aí você vai clicar para inscrever e já clica no sininho também para você ser alertado sempre que tiver novas publicações. Tio Fernando, um beijo no seu coração, você é incrível, viu? Adoro ver você. E já fiz a minha inscrição na mesma hora que ele... Eu fui inscrição número 100. Achei muito legal. A hora que eu entrei para fazer a inscrição, estava 99 e a minha inscrição foi de número 100. Fiquei honrada de ser, viu? Beijo grande para você. E olha, será feita uma missa de posse do Padre Wagner Gama, lá na paróquia de São Martinho, aqui no nosso distrito, no dia 9 de fevereiro, às 8 horas da manhã. Toda a comunidade está convidada a prestigiar, ir lá, conhecer o Padre Wagner, que está chegando aí à nossa cidade, né? Recém-empoçado lá, recém-chegado, né? E essa missa solene de posse será realizada, portanto, no dia 9 de fevereiro. Todo mundo convidado a ir lá, prestigiar, participar. Não é só dia de festa que tem que ir lá, não, né? Tem que ir lá para conhecer também o novo Padre que estará por lá na paróquia São Martinho, no distrito aqui da nossa cidade. Todo mundo indo lá convidar. Ele é novo, né? Super novão também, que legal, viu? Trazendo um novo gás também lá para a paróquia de São Martinho. E olha, uma novidade muito legal que eu fiquei sabendo esses dias agora, é que o Eduardo Vanzella, o Du Vanzella, ele é fotógrafo e ele tem uma empresa chamada Dom Fotografia. Agora ele está com o estúdio também aqui na cidade de Rolândia. E eu fiquei muito feliz dele ter montado aí esse estúdio aqui, porque muitas pessoas queriam fazer fotografia com ele, e ele sempre muito ocupado fazendo fotos de eventos, casamentos, batizados de tanta coisa, né? De tantos eventos, acabava não tendo tanta disponibilidade de fazer fotos de estúdio. Agora, o Dom Fotografia também tem seu estúdio próprio aqui na nossa cidade, junto com a Miriam, né? A Miriam e o Eduardo Vanzella, esse casal lindo, a Miriam que está gravidinha já, de mais um bebezinho, né? Está bem aí no comecinho da gravidez, parabéns a esse casal lindo, que esse bebê venha iluminado, cheio de saúde, né? Filhos e a benção de Deus, né? E são todos muito bem-vindos. Então, está aí a Miriam e o Eduardo, já gravidinhos, do segundo filho, e montando também esse estúdio agora aqui do Dom Fotografia. Se você quiser saber mais informações, ou até mesmo telefone, endereço lá do Dom Fotografia, é só entrar em contato aqui na TV, nós passaremos o contato certinho, tá? Parabéns, Du, parabéns, Miriam. Sejam bem-vindos aí no estúdio de vocês, né? E o trabalho espetacular. Gente, o Du faz cada fotografia que você não tem ideia da beleza das fotos dele. Maravilhosas. Obrigada, Du. Um beijo grande para você. Boa tarde, Flávia. Cadê a prefeitura que não está passando veneno? Esses políticos me decepcionam. A cidade está infestada de mato, mato alto, vasilhas com águas, jogadas até mesmo pela rua. Cada um tem que fazer a sua parte, a população e também os políticos. E passando veneno também. Quem passou a mensagem para a gente foi a Silvia. Silvia, dou total razão para você e concordo em todas as palavras suas aqui, que é as minhas também. Boa tarde, Flávia. Você falou tudo sobre a dengue. Temos que cuidar mesmo dos nossos quintais. Mas quando a gente cuida, mas a prefeitura poderia fazer a parte dela também. Flávia, aqui no Jardim Rosângelo tem muito pernelongo durante o dia. A gente passa veneno, mas não está resolvendo, porque a gente não dá conta. A praça do Jardim Rosângelo tem muito mato e sujeira. Tem fundo de vale e muito mato também para todo lado. É a Maria que passou a informação aqui para a gente e a gente está sabendo, Maria. Mas não é só ir no Jardim Rosângelo, não. Lá no Jardim do Lago, lá no Jardim São Fernando, em volta do Lago do São Fernando, para os outros bairros todos, no Jardim Nobre, para todo lado. Todo lado, até mesmo aqui na área central, como nós já mostramos na nossa matéria ontem, falamos aqui também. Durante esses últimos 10 dias que nós voltamos das férias, que nós temos tido as matérias, se você entrar no YouTube, nós temos lá, vamos supor, 30, 40 matérias, pelo menos 90% das matérias são de reclamação da comunidade de lixo, entulhos jogados pela cidade e de mato alto, que a prefeitura deveria já ter roçado, faz ó. Mas é igual eu falei, né? Entraram em férias, né? Infelizmente, o prefeito e o secretário entrou tudo de férias em dezembro e janeiro. Ninguém trabalhou nada. Aí chega agora, joga a culpa na comunidade ainda, né? Ou joga a culpa no dono do terreno, joga a culpa nos outros. Assumir a sua própria culpa, nem pensar. Aliás, falando em assumir a própria culpa, eu gostaria de fazer um comentário com relação à matéria que nós mostramos do seu Dilceu. O seu Dilceu, ele é um senhorzinho que trabalhou a vida inteira na prefeitura fazendo asfalto. Ele passou a vida dele trabalhando na prefeitura. Agora, que já está na terceira idade, já está aposentado, ele foi cuidar da arvorinha dele que fica em frente à casa dele, foi fazer uma poda e a prefeitura foi lá e fez uma multa de R$ 1.600. Se ele não quiser pagar essa multa, ele tem que dar em mudas de árvore. Porque um secretário resolveu criar uma lei na cabeça dele de dizer que aquela poda é uma poda irregular e que ele estava errado e que ele foi multado. Agora, não foi apresentada nenhuma lei até agora em que ele está realmente errado. Qual é o parâmetro de poda da prefeitura de Rolândia, do município? Existe o parâmetro? Existe alguma lei que monte alguém ou fale que você tem que dar em mudas de árvore para compensar um dano ambiental em uma árvore que foi podada e hoje está a coisa mais linda e que não teve dano nenhum? Sabe esse caso, seu Dilceu? Ele foi lá na Secretaria do Meio Ambiente conversar com o secretário. Aí, o senhor secretário falou para ele assim Olha, o senhor não precisa pagar essa multa. Pode deixar, o senhor não vai precisar pagar essa multa. Mas o senhor vai ter que dar em muda de árvore. Vai ter que dar não sei quantas mudas de árvore. Aí o senhor Dilceu, como é muito simples, ele e a esposa simplesmente abaixaram a cabeça, saíram e foram comprar as mudas. Aí fica a pergunta, eles foram comprar as mudas por quê? Qual foi o dano ambiental que eles causaram? Qual foi o prejuízo que eles deram ao município? Esse senhor secretário, ao meu ver, cometeu um abuso de autoridade. Ao meu ver. Mas isso, quem vai decidir, não sou eu. Ou seja, nós temos lá o senhorzinho lá do Jardim das Flores, que resolveu roçar o terreno do vizinho, porque estava muito mato, resolveu pegar o canteiro central, plantar arvorinhas. Então, quer dizer que ele corre o risco também de ser multado? Também de ter que comprar mudas e entregar para a prefeitura? Será que a prefeitura precisa tanto assim de mudas? Não tem a competência de ter a sua própria chácara e fazer as suas mudas? Assim como nós já tivemos a chácara tão produtiva na nossa cidade? Precisa da comunidade ser multada e ter que pagar em mudas? Eu recebi, inclusive, uma outra mensagem. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se dá tempo até de passar por Tiago, que eu já falo, foi o senhor Walter Neiva. Ele me passou uma mensagem pelo Face, e no dia que ele passou a mensagem, a gente não conseguiu ler ao vivo. E ele diz o seguinte, são muitos os casos igual a esse em nossa cidade, inclusive sou um deles, um dos que receberam essa notificação. Mas o grande culpado é o senhor prefeito, que deu poder para o secretário do meio ambiente e sair para a rua com sua equipe multando ao Deus Lará. Inclusive, tem uma vereadora que fez um vídeo em sua campanha, também na praça lá do Roland Garden, falando das mudas, e aquelas mudas foram doadas por mim. Fui eu que comprei e doei e a prefeitura plantou. Ou seja, ela usou do meu chapéu para fazer a sua campanha. Vai vendo, senhor Walter, vai vendo a administração pública da nossa cidade, lamentavelmente, né? A gente espera que isso tenha resposta. O microfone está aberto, nosso canal está aberto, se o secretário assim o desejar, quiser mandar uma nota, quiser ligar, quiser falar, mas muito mais do que falar é ter respeito ao nosso cidadão, a ter respeito ao nosso povo. Não é porque uma pessoa ocupa um cargo público, que ela tem que se sentir um rei da barriga, não. Pelo contrário. Prefeito é funcionário público, é funcionário do povo. Vice-prefeito é funcionário do povo. Vereador é funcionário do povo. Secretário é funcionário do povo. Aliás, vocês sabiam que os senhores vereadores deram 60% de aumento aos secretários no final do ano, na calada da noite? Sabiam? Sabia, comunidade? Sabia que os senhores secretários ganhavam 6 mil reais e passaram a ganhar 9? Aprovados pelos senhores vereadores? No finalzinho, lá no comecinho de dezembro, no finalzinho, quando já estavam entrando em férias? Vai vendo. Olha, gente, o assunto que se fala em rede social, WhatsApp, Facebook, em qualquer lugar, é o coronavírus. E aí, o que que vem a ser isso? Será que nós temos riscos aqui na nossa cidade? Vamos ver a nossa matéria. O coronavírus que colocou a China em alerta já tem 9 casos suspeitos no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, das 9 suspeitas, 3 delas estão em São Paulo. O primeiro caso foi registrado em Minas Gerais, depois em outros estados, como Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Ceará. As atualizações sobre os casos são repassadas diariamente através do Ministério da Saúde. Com a suspeita dos casos, a população fica em alerta e muitas perguntas surgem. Devemos nos preocupar e o que fazer em caso de suspeita? Na minha opinião, a gente sempre deve estar preocupado porque esses vírus que são de transmissão respiratória, é muito fácil a gente contrair, né? É claro que a princípio, agora, a gente não sabe muito, não tem muitas informações sobre a doença, mas a gente viu que pessoas morreram dessa doença, que o quadro clínico é semelhante a uma gripe grave, então é febre, sintomas respiratórios, como tosse, espirros, né? Falta de ar, então a evolução da doença é como uma gripe. E eu acho que, assim, a gente deve manter alerta sempre para todas as doenças, sobretudo por ser uma doença nova. Eu falo para a gente sobre a questão dos sintomas, você comentou que são bem parecidos com a gripe, né? Mas deve se preocupar só para quem realmente for nesses estados ou nesses países onde os casos estão mais graves? Sim, a gente não tem nenhum caso confirmado no Brasil, então a viagem dentro do Brasil, ela é segura. Temos, tínhamos três casos em investigação. O caso que estava em investigação, que era mais próximo da gente, em Curitiba, né? De uma pessoa que viajou para a China, já foi isolado o tipo viral dela, não era o coronavírus, então a gente não tem nenhum caso registrado. Então, por enquanto, necessariamente tem que ter tido contato com pacientes doentes confirmados com doença oriunda de coronavírus, ou então tem que ter viajado para esses locais que estão em epidemia. E, atualmente, a recomendação é que se você puder não viajar para a China, no momento, a recomendação mais importante seria essa, para a gente evitar de ter o vírus aqui. O Carly, a gente estava conversando que, assim, hoje existe uma disseminação das pessoas falando sobre não tomar vacinas, né? E quando a gente vê uma epidemia como essa, é que a gente realmente entende a necessidade e a importância de uma vacina. Sim, no caso do coronavírus, especificamente, é um vírus novo, né? É uma replicação diferente que esse vírus fez, então os estudos estão começando agora, então ainda não tem vacina. Mas, esse tipo de epidemia, dá para a gente comparar, de alguma forma, com as epidemias de gripe, que a gente já viveu, a gripe A, que a gente já chamou de gripe suína, gripe aviária, o H1N1, então, que tem essa transmissão respiratória. Então, é muito importante as pessoas serem vacinadas, no caso do paciente de Curitiba, que estava com investigação de coronavírus, ela foi confirmado o influenza B, que é um vírus que nós temos vacina, que faz parte de um tipo que está dentro da vacina de gripe que a gente recebe anualmente. Lembrando que, assim, as pessoas que forem viajar a esses estados também devem ficar atentas aí, né? Na questão da atualização de informações, porque se for confirmado realmente um caso em algum desses estados, muda todo o quadro, essa questão de viagem, a preocupação aumenta, né, Carlinhos? Sim, a partir do momento que os casos são confirmados na localidade, aí a gente começa a ter preocupações em relação a isso. Por enquanto, o Brasil está seguro, a gente não tem nenhum caso confirmado, então a gente não tem essa preocupação. Mas é muito importante, como você lembrou, a gente sempre está com a carteira de vacina em dia, até porque agora nós estamos muito preocupados com o coronavírus, mas tem outras doenças que a gente tem vacina aí disponível e às vezes as pessoas não tomam por desinformação mesmo. Isso mesmo. Muito obrigada, viu, Carly. A Carly, muito obrigada pela sua entrevista, obrigado por ser tão didática, explicar tão certinho pra gente, pra gente poder entender. E o que ela falou ali no finalzinho, gente, é pra ficar martelando aqui na cabeça da gente, tá? Existem outras doenças que não é o coronavírus, que já tem vacina disponível e que muitos pais não procuram pra vacinar seus filhos ou até mesmo os adultos. Então a gente precisa cuidar daquilo que a gente já pode cuidar, né? Aquilo que já está disponível. E pode ter certeza que o coronavírus, logo vai surgir uma doença, vai surgir uma vacina, porque quando você fala em grandes potências, como China, né? Com Japão, Estados Unidos, quando você fala em grandes potências, eles estão muito preparados na parte farmacológica, né? Eles já estão pesquisando e analisando algum remédio para combater o coronavírus, pode ter certeza, né? Então a gente tem essa esperança de que logo surge aí realmente algum medicamento eficaz. A Fernanda com a gente aqui também, a Márcia, a Cristina, o Antônio de Paula falando te amo, mãe. Obrigada, Antônio, um beijo grande pra você. A Sônia Campos também com a gente, o José, a Sônia dizendo boa tarde, Flávia, boa tarde pra você também. A Flávia, a Luísa com a gente também, a Júlia dizendo o seguinte, a arborização é muito bom, mas Matagal, por favor, né? Postei fotos na região central, está muito perigoso. Ainda jogaram pneus dentro desse terreno com mato. Vai vendo. Se o mato todo já é uma preocupação, imagina com um pneu que pode acumular água parada, né, Júlia? Realmente é muito preocupante. A gente que tem criança, a gente fica empavorosa, né? Aí você só cuidado, né? Porque vai que você vai lá resolver o problema e é multado, hein? Hum, difícil, hein? A Sônia Campos dizendo aqui, ridículo isso, gente. Um meio, e um meio de roubar dinheiro dos inocentes. Eu acho, Sônia, é um meio de meter a mãozona no bolso, né? De uma pessoa que é aposentada, que não tem nem recursos, né? Não sei, não importa se é 100, 200 reais em mudas, né? A responsabilidade de mudas é da prefeitura, não é do contribuinte, né? E mesmo porque ele não cometeu crime nenhum ambiental, né? A Meriane aqui com a gente também. Meriane, um beijo pra você. A Camila também com a gente. Muito obrigada pela companhia. Um beijão, tá? Vamos lá. A Cris aqui junto com a gente também. Cris Peretti, um beijo grande no seu coração. Muito obrigada. Viu? Ela sempre orientando, instruindo a gente aqui. É sempre muito bom contar com a sua parceria, viu? Beijo grande. Olá Flávia, meu nome é Rosângela. Manda um feliz aniversário para minha filha. É a Milena Macedo. Ela está completando 22 aninhos. Rosângela, muito obrigada pelo seu recado. Um beijo grande pra você, pra sua família. E um especial para a Milena, né? A Milena Macedo completando 22 aninhos. Um beijo grande no seu coração. Tudo de bom. Que seja feliz sempre, viu? Que Nossa Senhora cumpra você com um manto sagrado. Um beijo grande aí pra todos vocês. Bom, como eu falei no comecinho do nosso programa, nós tivemos hoje um pequeno problema técnico. Um dos nossos computadores resolveu dar uma preguicite e parar de funcionar. Nós tivemos que mandar ele pra reparo e ficamos utilizando o nosso computador reserva. Com isso, nós não conseguimos passar muitas cotações aí pra nossa comunidade, algumas informações. Se você sentiu falta de alguma das informações, precisa ter essas informações. É só entrar em contato aqui com a gente, pelo nosso telefone fixo, pelo nosso celular, ou até mesmo pela nossa rede social. E nós passaremos todas as informações a você, nosso telespectador, tá certo? Daqui a pouquinho eu volto com o nosso Diário 27, com mais informações da nossa cidade e toda a nossa região. A todos um bom final de semana. O Fatos e Notícias volta na próxima segunda-feira. Mas eu tô aqui, no Diário 27, daqui a pouco. Me espera, tá certo? Um beijo grande, até lá. 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 Do projeto ao acordo.